Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir março. Março foi um mês caótico, muitas coisas aconteceram. Teve Lollapalooza, teve bastante coisa rolando na minha vida pessoal. Teve, assim, muitas coisas pra lidar. E eu acho que quando eu tô muito sobrecarregada, isso acaba refletindo na minha leitura, no meu hábito, na minha frequência de leitura. Então, enfim, sem mais enrolação, vamos conversar sobre esse mês. Eu acho que o highlight desse mês pra mim, de fato, foi Lollapalooza. Eu pude ver o Rosier, o Greta Van Vliet e a Cisa e mais uma penca de banda muito incrível. Eu acho que o único ponto mais negativo disso tudo foi o clima que tava em São Paulo. Eu acho que quem viu o último vlog acompanhou o rolê um pouco mais de perto. Então, se você ainda não assistiu, vai lá ver, tem altos perrengues. E também tem leituras muito boas. Mas foi, de uma forma geral, maravilhoso. Eu consegui recuperar meu tênis, pra quem ficou preocupado. E o meu coturno ainda tá em estado de calamidade. Eu vou limpar ele muito em breve, porque ele vai precisar de horas, entendeu? Pra conseguir ser 100% limpo. Mas vamos começar logo por filmes e séries. Sinceramente, de filmes, eu não tenho nada pra falar pra vocês. Porque eu não assisti nada de novo, não assisti nada de interessante pra recomendar. Além de Belha Fera. Virou o meu filme, assim, pra dormir, sabe? Quando eu tô um pouco ansiosa, eu quero desligar minha cabeça. Eu boto Belha Fera no meu celular. E não é nem o live action, tá? É o desenho. Eu boto ele e vou com Deus. E ajuda. É maravilhoso. O mais interessante é que eu não passo dos creches iniciais. Quando começa a trilha sonora do... Eu já tô entregue, eu já tô indo com Deus. Mas, pra série, eu tenho uma pra indicar. Uma que eu comecei literalmente ontem e eu já assisti 4 episódios. E assim... Eu perdi muito do hábito que eu tinha de ver série, de maratonar séries e etc. E pra eu ter assistido 4 episódios dessa série ontem, foi sim um milagre, tá? Que é Yellowstone. Eu tô muito numa vibe de livros de cowboys, da de pequena e etc. E... Eu não lembro quem me falou agora. Quem que me indicou essa série lá no Instagram. Mas falaram... Ah, Ana Caru, assiste Yellowstone. Vamos começar pelo fato de que essa série é muito pesada, tá? A cena inicial é muito grave, porque é muito pesada. E eu não tô dizendo cenas... Que é, né? De romance, vamos dizer assim. Eu tô falando de cena de brutalidade, sabe? Pesado mesmo, mesmo, mesmo. E tipo assim, eu comecei vendo o primeiro episódio jantando. Não façam isso, tá? Não façam. Literalmente, a primeira cena já é um negócio que você fica tipo... Gata? Mas até então eu já arrumei três namorados nessa série. Eu já tô apaixonada pelo enredo. Não é necessariamente a minha praia. Porque uma descrição que me falaram lá no Instagram foi que é o Peaky Blinders do Faroeste. Vamos dizer assim. Peaky Blinders das fazendas, entendeu? E é isso mesmo, sabe? Porque é política, é tramóias, é fulano roubando gado de ciclano. E disputa por terra. E é muito legal. É muito legal. E aí tem essa família super problemática. Que é a família que narra a história. É a família a qual a história gira em torno. E é muito interessante acompanhar. É muito interessante. Talvez... Eu não me vejo maratonando uma temporada inteira, nem nada disso. Mas pra eu ter assistido quatro episódios assim, pra mim foi ótimo. E talvez eu assista assim um por dia, vamos dizer assim. Maravilhoso. Vamos agora pra parte de músicas. Vou ser muito honesta, tá? Eu me limitei a dois artistas esse mês. Porque... Foi necessário. O primeiro deles foi o Rosier. Porque eu não somente tô obcecada nele, mas ele também lançou um EP. E nesse EP tem uma música que se chama Too Sweet. Eu tô ouvindo essa jossa todo santo dia, tá? Todo santo dia. Sem exceção. E é maravilhosa. É uma delícia. E é rosier. É 100% rosier. E... Eu amo ele. Então, esse EP novo. Ouçam. Maravilhoso. E o segundo artista que dominou o meu Spotify esse mês foi a Ariana Grande. Porque ela lançou o Eternal Sunshine. Não que eu passe pano pelo que ela fez. A respeito do Bob Esponja lá e etc. Mas! O álbum dela. Falando sobre o término dela com o ex dela, o Dalton lá. Gente! A estética é entregue. A atmosfera é entregue. As referências são entregues. Os melismas. A afinação. A melodia. Tudo. Tá maravilhoso nesse álbum. E eu vou deixar o highlight pra duas músicas que são até então as minhas favoritas. São Supernatural. Que é sobre um feio. Mas a gente vai relevar isso. Mas enfim. É Supernatural e We Can Be Friends. Tá? Gente! Se eu... E assim! São duas delicinhas de música. Elas tem vibes bem opostas, né? Uma falando sobre término. E uma falando sobre um querido que faz bem. Então... Tirem as suas próprias conclusões. Agora, vamos pra parte de leituras. Hum! Quando eu falo que o meu escapismo virou os livros. É porque tem sido a principal forma que tem me feito desligar o celular. Sair de perto do celular. E focar em alguma coisa por mais de meia hora. Porque eu acho que eu tenho me encontrado muito viciada nas redes sociais ultimamente. De realmente não conseguir sentar sem mexer no celular em determinado momento. Então, a literatura tem entrado aqui como esse... Esse zoom out, sabe? Essa pausa nas redes sociais, celular e etc. E focar em alguma outra coisa. E somando isso ao fato de que eu passei... Teve muito rolê esse mês na minha vida pessoal. É... Foi a minha escapatória. Foi o modo da minha cabeça se desligar e falar... Olha, não vamos pensar nisso agora. Vamos focar nisso aqui. Pronto. Pra mim, fez o serviço. E a consequência disso é... Eu li nove livros esse mês. Quase dez. Se eu tivesse terminado um que eu tô nela agora. Mas, não quero que vocês comparem isso, tá? Porque se a gente for parar pra pensar, a quantidade de livros que eu li reflete diretamente no meu estado de saúde mental. Que não é o dos melhores. Então, não foi um dos melhores. Porque agora eu tô positiva que março vai ser um mês... Março não! Abril! Vai ser um mês... Xuxu! Então, vamos começar pelas minhas leituras. Eu comecei o mês entrando numa trilogia deliciosa. Que se eu soubesse que era deliciosa desse jeito, Eu teria lido ela há muito tempo. Que é Os Números do Amor, da Ellen Huang. Eu não sei qual é o nome dessa trilogia, de fato. Eu acredito que deve ser Números do Amor. Gente, que delícia! Que delícia! Comédia romântica. Pra quem não sabe, só pra dar uma ideia geral... Aqui a gente tem Uma Linda Mulher, isso é que é o contrário. Basicamente, essa moça tá no espectro autista. E ela contrata um acompanhante de luxo pra ensinar ela sobre relacionamentos e relações sexuais, etc. E é! Mar-ra-vilhoso! É sensacional! É engraçado, é divertido, é muito fofo! Assim, é maravilhoso, tá? É muito gracinha. Eu dei risadinha... O livro inteiro, sabe? Assim, eu me diverti pra caramba. Eu li esse livro, sei lá, em dois dias. E foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. E foi o suficiente pra querer ler tudo que a Ellen Huang lança. Eu nem sei se ela tem outros livros além dessa trilogia. Mas se tiver, saibam que eu vou ler. Ah, e pra esse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia. Delícia! Como eu não sou trouxa nem nada, em seguida eu já catei o segundo. Que é teste do casamento. E como... E se eu achava que não podia melhorar? Melhora! Tá? Melhora muito. Aqui a gente tem o Kai, que é primo do personagem masculino de Os Números do Amor. E aqui a gente tem um casamento por conveniência, com proximidade forçada. E, gente! Maravilhoso! Delicioso! Delicioso! Eu nem tinha esses livros físicos aqui, mas depois que eu terminei esse segundo eu falei, não, eu vou precisar comprar. E aí, naquela última promoção agora que teve da Amazon, eu fui lá e comprei. Porque, sim! Mas aqui a gente tem um romance também, novamente, delicioso. É... Deixando claro, tá? Que essa série é uma série adulta, então ela tem hot, ela... Tá? Ela tem coisas explícitas. Então, se você é menor de idade, dá uma segurada, tá bom? É... E, assim, delícia! Que história deliciosa! Você dá risada, você se diverte. Assim, eu acredito que até o terceiro livro vai ser assim, porque eu ainda não li ele. Mas, é um filme de sessão da tarde. Tem a dose certinha de comédia, tem a dose certinha de romance. A interação dos dois. O Kai deixando a Esme se aproximar aos pouquinhos. Gente... Assim... Leiam! Leiam esses livros, tá? Porque, assim... É como eu falei, se eu soubesse que eles eram esse sabor, eu teria lido há muito tempo. Maravilhoso! Eu não tenho um A de negativo pra falar desse livro. Dito isso, a gente pode concluir que a minha nota foi o quê? Foi o quê? Isso mesmo! Cinco estrelas e favoritado. Eu lati! Eu juro por Deus! Eu lati do começo ao fim desse livro. Eu não tenho um A negativo pra falar. Nada! Absolutamente nada me incomodou nesse livro. Perfeito! O próximo, e que eu considero ele meio que o meu orgulho, assim, do mês, porque... Foi uma jornada muito interessante. Foi... Como é que é o nome do livro? Chama... Casa de Chama... Como é que é? Casa de Chama e Sombra. Nossa, buguei legal agora. Da CRJ Maas, que é o livro que finaliza a trilogia de Casa de Terra e Sangue. Crescent City. A Gelua Crescente. Eu achei que foi uma ótima conclusão. Pra mim, a CRJ Maas consegue se manter brilhante nas cenas de ação dos livros dela. E eu não digo isso só pra série de Crescent City. Eu digo pra Toron de Vidro. Eu digo pra Cotar. É o tipo de cena que, quando tem um impacto gigante dentro da história, eu sinto como se eu estivesse assistindo Guerra Infinita. No cinema, que todo mundo berra quando o gavião lá fala assim, é a sua esquerda, ou é o Capitão América, sei lá. Então, que aparece todos os Vingadores. Pra mim, é isso aqui. É isso aqui. Pra mim, cenas de ação da CRJ Maas me causam a mesma reação que eu tive quando eu via Guerra Infinita. E é maravilhoso! É delicioso! Gente, assim, foi uma conclusão perfeita, tá? Pra mim, não tem que tirar nem pôr. Porém, eu tenho algumas considerações a respeito desse livro, que é sobre o tanto de ponto de vista que ela enfia nesse livro aqui. E, assim, pra mim, não é problema ter muitos pontos de vista. Mas, pra mim, o problema é a quebra constante entre eles. Eu acho que os únicos momentos que isso não aconteceu eram nas cenas, por exemplo, que o Hun e a Lidia estavam dentro. E aí, tinha o Tarion junto. Então, quando trocava de ponto de vista, você ainda continuava na mesma cena, mas via a história de outro ponto de vista. Então, ainda fazia sentido. Só que, quando terminava um capítulo, tava no meio, tava no ápice da coisa ali. E ela pega e trocava pro ponto de vista que nem sabia o que tava acontecendo. Gente, assim, sabe? Foi uma coisa que me saturou um pouco. E foi só por isso que eu não favoritei esse livro, porque eu dei cinco estrelas pra ele. E, assim, tem vlog desse livro aqui, com spoilers pra quem já leu, tá bom? E, assim, o destaque, ele vai inteiro pra Lidia. Vai inteiro pra ela. Eu não vou dizer o porquê, eu não vou dizer o que ela faz, eu não vou dizer absolutamente nada. Mas, ó, até arrepia de lembrar. Ela, ela é a Lidia Servos. Ela, olha, Jesus, ela é a maior. Ela é sensacional. Ela é brilhante. Ela é genial. E, enfim, pra mim, tudo casou aqui, sabe? Os pingos nos is foram colocados. As coisas foram muito bem concluídas. O final foi, assim, de perder o fôlego. Foi uma jornada muito interessante. É uma trilogia que eu vou guardar no coração. Mesmo, eu acho que eu acho que ainda Trono de Vidro tá em primeiro lugar. Entre as três histórias da Sarah J. Maas, eu prefiro Trono de Vidro. Aí vem Crescent City e aí vem a Cotar. Ai, amo. Eu amei esse livro aqui. O próximo livro que eu li esse mês foi Amor e Outras Coisas, da Christina Lauren. Foi o meu segundo contato com as autoras. E eu gostei muito desse livro. Mas, eu já entrei sabendo de muita coisa da história. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente tinha o clube do livro, já há muito tempo atrás, e a gente leu depois daquele verão, muita gente virou pra mim e falou assim, Caru, esse livro é muito parecido com Amor e Outras Coisas. E aí eu fiquei assim, hum, 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 então tá bom. E eu gostei de depois daquele verão. Só que quando eu cheguei nesse livro, eu já cheguei sabendo que teria muita semelhança. Eu só não sabia que eram tantas, tá? Aqui a gente tem o enredo, gente, é praticamente o mesmo. Eu não sei, eu fui pesquisar, e esse aqui foi publicado antes, então eu acho que a Carly Fortune aí tem que dar uma cuidadinha com os livros que ela escreve pra não ficar meio contra o C, contra o V, né? Mas aqui a gente vai acompanhar a Macy e o Elliot e a história deles. A gente tem aqui um passe de livro que transita muito entre o presente e o passado. Então um capítulo é o presente e um é o passado. Então a gente acompanha desde o comecinho, quando eles estão se conhecendo, até o presente, onde eles nem se falam mais, faz 11 anos que eles não conversam. Então tipo assim, você fica, gente, o que que aconteceu pra, né, chegar nesse ponto? E foi uma jornada maravilhosa. Eu chorei muito com esse livro, porque por mais que eu esperava algumas coisas por já saber sobre depois daquele verão, uma delas, eu não tava esperando. E eu levei uma rasteira. Olha, até arrepia. Uma rasteira que me socou tão forte. E gente, o Elliot, a gente... Eu poderia falar sobre esse homem por horas. Porque tem uma questão de livros, quando a gente tá falando entre presente e passado, que às vezes fica muito discrepante. A gente não consegue ver o personagem do presente no personagem do passado. O que que eu quero dizer? A essência do personagem, o jeito do personagem. E fica muito discrepante, a gente não consegue nem ver como a mesma pessoa. Aqui não foi assim. Aqui foi uma coisa linear. A gente vê o Elliot no começo, a construção do personagem, ele como pessoa, caráter e etc. A essência dele tá ali durante o livro inteiro. O cuidado, a atenção, a dedicação. O jeito dele. Tá o livro inteiro presente. Tanto no passado, quando eles tinham, sei lá, 14 anos, quanto no presente, que ele tá fazendo 30. Então, foi um livro, assim, muito bom. E é muito engraçado, porque ele começa como uma comédia romântica. Não digo nem comédia, tá? Vai, um romance. Ele começa como um romance, só que no final, gente, fica um drama. Que eu fico, gente... Eu não tava esperando por essa dose. E foi muito bem-vinda, tá? Porque eu amei. Eu tenho algumas considerações sobre esse livro aqui. Que, assim, eu sinto que o fim desse livro foi resolvido com muita pressa. Eu sinto que as autoras podiam ter tido, dedicado mais tempo pra desenvolver um final. Porque quando tudo estoura, fica tipo assim, ah, então tá bom. E eu, tipo, gente... Vamos sentar e vamos conversar a fundo sobre as coisas? Porque são coisas que, se fosse na minha realidade, se fosse comigo, eu ia ficar muito mal, assim. Eu não ia engolir de uma hora pra outra igual parece que acontece aqui. Então, meu único ponto negativo em relação a esse livro foi essa conclusão um pouco acelerada das autoras. De resto, perfeito! Maravilhoso! Eu dei cinco estrelas pra esse livro, tá? Então, assim, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito gostosa. E... Eu gostei muito que esse livro, ele já vai direto ao ponto. Ele não fica se enrolando, sabe? No sentido assim, ah, e a gente tem 200 páginas da personagem principal explicando que eles não conversam mais, etc. Aqui, eles já se veem, sei lá, no terceiro capítulo do presente, eles já se veem, o Elliot já fala que quer ficar com ela, sabe? Não fica na lenga-lenga. E é isso que eu gosto, porque elas não ficam enrolando. Elas vão direto ao ponto. Você vê que o casal tá ali desde sempre. Eles não... Por mais que teve esse gap aí de 11 anos, eles sempre estiveram ali um pro outro. E tem mais uma outra questão sobre esse livro, que eu não vou poder falar, porque tem spoiler. Então, tem mais um detalhe do livro, que eu não sei se foi uma escolha das autoras de fechar os olhos diante da questão, ou se foi uma situação dos editores terem sugerido, ou sei lá, mas eu sei que, tipo, tem uma questão bem pesada aqui, que os personagens passaram por ela e, ok, nem reconheceram que ela existiu, entendeu? Então, é uma coisa que me deixou meio assim. Mas, tirando isso, o livro foi maravilhoso. Eu chorei muito. Fazia muito tempo que eu não chorava, assim, de dor com o livro, sabe? Fazia muito tempo. Nem com Casa de Chama e Sombra eu chorei. O próximo que eu li foi um que eu não achei... Quer dizer, eu já sabia que eu ia ser estraçalhada por esse livro. Eu sabia que ele ia me derrubar e foi o que ele fez, que foi Lovely War. Ele chegou aqui no Brasil bem na época que eu tava lendo ele, que ficou traduzido como Guerra, Adorável Guerra. Gente, brutal, doloridíssimo, doloridíssimo. E, assim, brilhante, tá? Sensacional! Eu... Vamos lá, vamos sentar e vamos falar sobre esse livro. A gente tem uma história narrada pelos deuses do Olimpo, tá? A gente tem a Afrodite, a gente tem o Hefesto, a gente tem o Hades, o Ares e mais um que eu esqueci o nome. E, especificamente, o livro é narrado majoritariamente pela deusa Afrodite. Então, caras, se vocês tivessem ideia de como que esse livro é narrado... Porque, assim, o livro começa com os deuses se reunindo. Eu esqueci agora o nome do querido, mas o marido da Afrodite pega ela traindo ele com o Ares. Deus da Guerra, isso. Não é o Hades, é o Ares. E... E aí ela fala que ela, por ser a deusa do amor e etc., ela tá sempre presente em todos os relacionamentos humanos, etc., porque ela tem influência aqui, a Colai, etc. E ela fala que as pessoas se apaixonam pela ideia dela e não por ela, especificamente. No caso, eu falando isso pro marido dela e pro Ares. E... E aí ela passa a contar duas histórias de amor. E o que é muito interessante é que eu não sei se isso se encaixa como quebra de quarta parede, mas a forma como ela narra é como se a gente estivesse ali naquele quarto junto com os deuses enquanto ela conta a história, porque ela acrescenta comentários durante a história. Ela fala assim, é... Ah, eu sabia que eu não podia fazer isso, mas eu fui lá e fiz. Você sabe como é que é, né? Sabe, ela faz uns comentários que te inserem ali também, não só na história dos casais, mas também na história da própria Afrodite. E é sensacional! Foi assim uma história que eu sabia, como eu falei, eu sabia que ia me derrubar. E foi muito dolorida, e foi maravilhosa. E olha, foi perfeita. Eu dei cinco estrelas e eu favoritei. E eu fiquei muito feliz de ler esse livro, porque eu sabia que ele não ia decepcionar. Então, assim, pra quem gostou de Divinos Rivais, isso aqui vai ser um prato cheio, tá? A história desses dois casais tem como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ver bastante de trincheira, bastante política e etc. Mas a gente vai acompanhar de perto os personagens entre si e como a guerra afetou cada um deles. E esses dois casais, eles têm vivências diferentes. As histórias entre eles dois, os dois casais, são super diferentes também. E a vida deles acaba meio que se entrelaçando, dessas quatro pessoas. Tipo, a menina do casal 1 vira amiga da menina do casal 2. Tipo assim, sabe? E, gente, é muito dolorido. Você entra na vida individual de cada personagem. E, assim, é brilhante. É sensacional. Foi o suficiente pra me fazer ter vontade de ler os outros livros dessa autora. Eu fiquei muito contente com o que eu li. E foi assim... Ele foi muito bem escrito. Muito bem descrito também. A gente tem uma aura diferente. Pra mim, esse livro aqui tem de música de fundo. O comecinho da versão alternativa de The Lakes, que é um violino. É isso aqui. E é maravilhoso. Eu não... Eu não tenho ódio negativo pra falar desse livro. Eu espero que vocês entendam que eu vou latir pra esse livro do início ao fim. Enquanto eu puder, eu vou indicar esse livro. Porque ele é muito bom. E agora ele tem aqui no Brasil. Então, não tem desculpa pra vocês não virem lá ler, tá bom? O próximo que eu li foi em e-book. E tá no Kingdom Unlimited. E a série já vai vir pro Brasil, tá bom? Que se chama Reckless, da Elsie Silver. É o livro... 4? Da série de Chestnut Springs. É o 4 sim, porque o terceiro é da patinação. Aqui a gente acompanha a irmã da personagem principal do primeiro livro. A do primeiro livro se chama Summer. Gente que trava a língua. Se chama Summer. E a irmã dela, que é a protagonista desse livro 4, é a Winter. Verão e inverno, olha só. E a gente acompanha a Winter basicamente saindo de um relacionamento horrível. Se mudando pra Chestnut Springs. Ela é médica. E aí ela conhece o Theo Silva, que é o mentorado. Se eu sou mentora de alguém, essa pessoa é o que minha? Minha mentoranda? Enfim, basicamente, o Ratch, do primeiro livro, é o mentor do Theo Silva. Que ele tem pais... O pai dele, se não me engano, era brasileiro. Eu adoro referências brasileiras nas histórias. E o pai dele é brasileiro. O pai dele já faleceu há muito tempo. Ele monta em touros também, igual o Ratch. E... A vida dele se intercala ali. E... E é maravilhoso, porque tem um Grumpy Sunshine meio que invertido. É muito interessante, porque esse livro, ele tem uma quebra muito legal na história. Porque a gente começa ali, os primeiros capítulos é... Ele se conhecendo ali dentro da família e etc. E aí corta pra alguns anos depois. E é... Mar... Mar... Vilhoso. É assim, assim... Assim... Eu... Eu pareço um frango girando assim, né? Mas enfim... Maravilhoso! Maravilhoso! Eu não posso falar, porque justamente por ter essa quebra, acontece um negócio. Então você já fica... Se eu falasse, já ia ser spoiler. Mas, gente, é... Maravilhoso! Assim, pra mim até hoje, o único livro que eu achei bem mais ou menos dessa série foi o terceiro. O segundo é maravilhoso. Foi o terceiro, que é o da patinação, que eu falei... Ai, grande coisa! Esse... Ela voltou com tudo! Com toda a glória do segundo livro. Porque pra mim, até agora, o favorito é o segundo. Gente, delícia! Perfeito! Cidade Pequena, Grumpy Sunshine Invertido, sabe? Assim... Delícia! E eu dei cinco estrelas, tá? Pra Reckless. Porque mereceu demais. Gente, até o Silva. Até o Silva! Em seguida, eu li um livro também que... Eu... Eu amei! Eu amei demais! Eu amei demais! Eu não achei que eu ia amar, porque uma das criadoras de conteúdo que eu acompanho de fora do Brasil não falou muito bem desse livro. Então, eu tava com o pezinho atrás. Mas, gente... Que sabor delicioso, tá? Eu tô falando de Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Mair. Gente... Esse livro é maravilhoso. Aqui a gente acompanha... Eu já esqueci o nome da querida. Aqui a gente acompanha a Eve, que trabalhava ali nesse vilarejo barra condado. É... E aí ela tá procurando um emprego novo pra poder sustentar a família dela. Porque a mãe dela foi embora, o irmão faleceu, o pai dela é doente. Tem só a irmã ali com ela de 10 anos, 12 anos. E... Então, ela procura... Tá procurando um trabalho, né? Pra voltar a sustentar a família. E aí, basicamente, um dia ela tá perambulando pela floresta. E ela dá de cara com o vilão desse reino. E aí ele oferece o trabalho pra ela. Pra ela ser o quê? O quê? O quê que é? O que será? A Assistente do Vilão. E é maravilhoso. Porque esse livro aqui, ele é perfeito pra quem gosta de The Office. Porque ele tem a coisa do escritório, o sarcasmo dia a dia. E ele tem até a comédia. Assim, sabe? É... E aí a gente acompanha a rotina nova da Eve nisso tudo. Enquanto ela tenta passar pano, mais ou menos, pras escolhas do vilão e pras vilanesquices que ele faz. Porque ele realmente é o vilão, tá? Ele não é, tipo... Não é um vilão. Ele realmente é um vilão. É... E é muito gostoso de acompanhar. Porque ele tem uma ironia ali. Tipo assim, sobre o que o vilão faz com algumas pessoas ali dentro da história. E a Eve é assim... Ah, não. É realmente... Eu devia... Eu devia ficar preocupada com isso. Tem vários momentos que ela pensa com ela mesma. E que ela fala essas coisas. Meu Deus, eu devia... Eu devia dar uma segurada nas coisas que eu tô pensando, sabe? E é muito divertido. É muito engraçado. É muito gostoso de acompanhar. Eu li esse livro aqui na velocidade da luz. Porque o ritmo dele é muito gostoso. Você se envolve pela história com muita facilidade. Então, assim... Não vai esperando um desenvolvimento de universo intrincado. E cheio de... 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 E é muito divertido. Eu marquei coisa pra caramba nesse livro. E eu recomendo pra todo mundo que quer uma fantasia, assim, bem leve, sem pretensão, sem universo diferentão, sabe? Um negócio, assim, levinho, gostoso pra dar risada e pra se apaixonar. Foi, assim, um prato cheio pra mim. Eu amei. E eu dei quantas estrelas? Eu dei cinco estrelas? Cinco estrelas favoritadas pra esse livro! Maravilhoso! Inclusive, eu reservei os dois próximos já na pré-venda que tá rolando dos livros em inglês. O próximo que eu li foi em e-book e, particularmente, eu acho que foi o único livro que eu fiquei, que eu não achei, não gostei tanto dentro dos livros que eu li esse mês, que é O Beijo da Neve, da Babia Sete. Eu gostei muito da história como um todo, mas eu tenho algumas várias questões com esse livro. Eu sinto que... Eu acho que a personagem, ela... Ela é extrapolada no sentido de ela tem um estilo mais colorido, ela tem uma fusão de várias culturas que fizeram quem ela é hoje. Um lado da família é indiano, o outro lado é irlandês. Irlandês? Escoces? Agora eu não lembro. Mas, enfim... É... Então, ela é uma mistura de muitas coisas e o estilo dela reflete muito nisso. Só que o tempo todo, isso é reforçado durante a história. Ai, ela botou uma saia roxa com uma meia de arco-íris. Amor. Não. Não é assim que funciona a vida. Então, tipo, pra mim o problema não é a personagem ter um estilo diferente, mas isso ser reforçado o tempo inteiro, sabe? Eu acho que existem outras formas de você apresentar uma personagem mais sunshine, vamos dizer assim. Tanto pelas ações e não necessariamente só pelo que ela veste. E por estar batendo nessa tecla durante boa parte do livro, me irritou um pouco. Fora isso, eu achei que essa personagem principal não tem profundidade. Eu achei ela, assim, o limite mais máximo dela é o raso. Ela não desce mais. Tipo assim, ah, ela apresenta ali uma questão que aconteceu com a arma dela e tal. Mas é isso. Tipo, você pergunta pra ela qual que é a tua motivação pra patinar no gelo. E nos momentos em que isso deveria ser reforçado, justamente pra dar essa justificativa, que é necessariamente, explicitamente, quando ela tá no gelo, tem uma, duas cenas que, tipo, fala como que ela tava se sentindo ali, sabe? Então, foi uma coisa que eu não consegui me conectar de fato. Eu não consegui ver propósito do porquê que ela gostava de patinar, sabe? Porque ela passou um tempo sem patinar e agora ela tá voltando. Ok, ótimo, maravilhoso. Por quê? É... Fora isso, o personagem masculino eu gostei dele até. Só que eu achei que a... A história dele eu achei muito mais interessante do que a história do personagem principal. Mas também eu não vi ela sendo explorada ali. Eu vi tudo muito de longe. Ele resolvendo os rolês da família lá e não sei o quê. Então, pra mim, foi uma história que se limitou ao básico, sabe? Não aprofunda muito em nada. É... Apesar de tudo, foi uma história divertida. O ritmo desse livro é ótimo. É... Ele tem seus momentos engraçados e tal. Mas, pra mim, eu acho que eu tava esperando um pouco mais de profundidade. Um mergulho um pouco mais fundo dentro da história e eu não tive isso. E por isso eu dei três estrelas pra esse livro. Três? É, três. Mas, enfim, se você gosta de Patinação no Gelo e, tipo assim, precisa de um livro levinho, gostosinho pra ler numa tarde, vai pra Beijo da Neve. Porque, assim, apesar desses meus comentários, ele é um livro muito gostoso de ler. E, por último, mas não mais importante, o livro que eu terminei literalmente ontem. Amor por Engano, da Limpenter. Foi o segundo livro da autora que eu li na vida. É, o primeiro foi melhor do que nos filmes. E esse aqui foi muito divertido. Foi, assim, um livro que eu engoli. E, assim, foi muito gostoso. E dá pra ver a essência da Limpenter aqui também. Aqui a gente tem o melhor amigo do irmão da menina, que é porque ela se apaixona na história. E, no mesmo tempo, a gente vê ela trocando mensagem com esse cara desconhecido, que, basicamente, mandou uma mensagem por acidente pra ela pelo celular. E aí, eles meio que viram amigos, se aproximam e tal. E, assim, eu me identifiquei muito com a Olive, que é a personagem principal desse livro. Mas! Ela tem 25 anos, eu tenho 26. E ela toma umas decisões, assim, meio juvenis demais pra história. E olha que eu sou eu, hein? Eu sou doida, despirocada. E, mesmo assim, eu não tomaria as decisões que ela toma nesse livro, não. Porque são decisões que não refleteriam só nela. E, se refletissem só nela, ia ser um tipo de reflexo bem pesado, sabe? Não é o tipo de coisa que eu gostaria de me enfiar. Tipo, dívidas, entendeu? Mas, apesar desse ponto da personagem e do fato dela ser... Ela cutucar um pouco das minhas feridas perfeccionistas, no sentido de que ela é bagunceira, ela deixa as roupas dela espalhadas pela casa. E, tipo assim, se fosse a casa dela, tudo bem. É a casa dela, ela faz o que ela quiser. Mas é a casa do irmão dela. E o irmão dela divide a casa com o Colin, que é o amigo dele lá, que ela vai se apaixonar. Então, assim... Fica meio chato, né? E ela faz uma baderna na cozinha uma hora. E, tipo assim, eu sou muito organizada. E quando, por exemplo, meus irmãos vão me visitar, eu gosto de ter as coisas no lugar, eu gosto de ter a coisa em ordem. Então, eu peço pra eles ajudarem a manter. Então, tipo assim, ver ela fazendo essas coisas me deu um coiso. Que, por mais que eu me identifiquei muito com ela, principalmente na coisa do senso de humor, eu achei o senso de humor dela muito parecido com o meu. Apesar disso, eu fiquei com coiso na hora que ela agia dessas formas, sabe? Tanto na questão da irresponsabilidade, quanto na questão da desorganização. Fora isso, o livro é divertidíssimo. Eu ri muito com esse livro aqui. O casal encaixa super bem. É muito interessante ver ele se aproximando. E, principalmente, o Colin tentando não querer gostar da Olive. Porque, nossa, ela é irmã do meu melhor amigo. Então, tipo, tem essa pressãozinha. Mas é muito gostoso, tá? Foi um livro, assim, muito divertido. Me agradou demais. Pra mim, continua tendo a essência da Link Painter. Eu ainda prefiro o melhor do que nos filmes. E esse livro aqui, ele tem hot, tá? Mas não é um hot muito explícito, não. Mas é muito bom. Foi muito engraçado, foi divertido. Como eu falei, aqui, por exemplo, a personagem é uma baita de uma Sunshine. Ela é desastrada, ela é engraçada, ela ri com ela e não dela. Então, tipo, ela vai muito... Ela poderia... Como é que eu vou dizer isso? A personagem, a Nina, de Beijo da Neve, poderia ter sido descrita da mesma forma que a Olive é descrita aqui. Não no sentido de ser desastrada, mas se ela quer incorporar o negócio Sunshine, que ela faça não só com as roupas dela, sabe? Então, tipo, eu me identifiquei com a Olive nesses pontos que eu falei. Mais Sunshine, o senso de humor e etc. E agora só falta um Colin na minha vida, né? Aquelas. Mas assim, foi uma história muito gostosa. Eu me diverti bastante. Eu sou apaixonada no Colin. Assim, ele... Ele é maravilhoso porque ele consegue ser tudo. Ele consegue ser carinhoso, ele consegue ser selvagem, ele consegue fazer... Ele é maravilhoso, entendeu? Ele é palma toda a obra. Então, por isso, eu dei 3 estrelas e meia pra Amor por Engano. Foi muito divertido, mas essas coisas da personagem me deu coiso, entendeu? O próximo eu só vou mencionar porque ele é começado, mas ainda não terminei, então eu não tenho como tirar conclusões de fato. Mas eu comecei Ruthless Vows, que é Promessas Cruéis, que é a sequência de Divinos Rivais que vem pra cá logo, logo. E eu já passei da metade desse livro. E o que eu posso dizer é que dói. Dói pra caramba! E eu vou trazer ele em Concluindo Abril, tá bom? Então, vamos agora pra minha tibiar do mês de abril. Eu já vou trazer Ruthless Vows logo de cara porque eu tenho que terminar esse livro, então eu nem precisava estar mencionando ele aqui, mas, né? Outro livro que eu comecei também em março, mas que virou tibiar de abril, é Iron Flame, da Rebeca Yarros, que é a sequência de Fourth Wing, Quarta Asa. Inclusive, vocês viram que já foi inaugurado, inaugurado não, já saiu em pré-venda o terceiro livro em inglês. Ele ficou como Onyx alguma coisa, eu esqueci agora o nome. Mas, enfim, foi anunciado, eu tô muito feliz, tô muito curiosa. E eu comecei esse livro, como eu falei, em março. Eu tinha começado ele em dezembro, novembro, mas também não continuei, porque não era o momento, mas agora eu tô bem na vibe de fantasia, então quero estar lendo ele agora em abril. Eu sinto que já tá na hora, senão eu vou esquecer mais ainda da história de Quarta Asa pra poder ver esse aqui. Então, assim, preciso correr contra o tempo. No caso, o tempo é a minha memória. Esse mês, eu também quero finalizar a trilogia dos Números do Amor e eu quero ler O Princípio do Coração, que é o terceiro livro. E é a história do Kwan, que é o irmão do Kai, que também é primo do Michael, do primeiro livro. Gente, eu tô ansiosíssima pra esse livro aqui. Eu tô ansiosíssima, porque os dois primeiros foram perfeitos. Então, esse aqui, com certeza, vai fechar com chave de ouro. Eu não tenho nenhuma expectativa negativa a respeito desse livro. Eu só tenho pensamentos positivos. O próximo que eu vou ler é Funny Feelings, da Tara Dewitt. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. O que me fez comprar ele, de fato, foi a dedicatória, que é muito bonitinha e eu vou ver se eu consigo traduzir na hora aqui pra vocês. Vou tentar, não prometo nada. A dedicatória é o seguinte. Esse livro é dedicado a todas as mulheres que já foram chamadas de mais. No sentido de você ser muito barulhenta, muito bocuda, muito aberta, muito expansiva, que você faz muito oversharing, compartilha demais, fala muitos palavrões, ou é muito estranha, ou é muito emocional. Para as mulheres que em seus momentos de quietude ainda pensam de volta essas interações sociais e se perguntam se realmente são muitos, se realmente são demais. E se deviam se sentir, de fato, envergonhadas. Você é incrível pra caramba. Você é minha pessoa. Não ouse se diluir pra se fazer mais palatável para os outros. Você é toda coração e fogo. Eu não faço ideia do enredo dessa história. Eu não sei nem se o livro é bom. Mas essa dedicatória foi o suficiente. Foi o suficiente. Foda-se. O próximo que eu quero estar lendo esse mês também é Noites Brancas do Dostoyevsky. Eu fui convencida a comprar esse livro por causa de um reels, de um querido, falando assim, ai, você não sabe o que é o amor até você ler Noites Brancas do Dostoyevsky. E pra mim foi o suficiente, entendeu? Porque eu adoro um romance. E se eu li essa penca de romance que eu já li até hoje e ainda assim eu não sei o que é o amor verdadeiro enquanto eu não li esse livro, tá na hora de ler o livro. O próximo era um que tava na minha TBR pra março, mas que eu arrastei pra TBR de abril, que é One for My Enemy da Olive Blake. Novamente, Caso das Sete Mulheres vai ter uma vibes ali de romance proibido aparentemente. Não sei. Sinto esse sabor. Vou contar se realmente acontecer, tá bom? Mas, expectativas altíssimas pra esse livro aqui. Como eu falei no outro vídeo, eu tenho acho que uns quatro livros já dessa autora aqui em casa e até agora eu não li nenhum deles. Então vai ser esse aqui. O próximo que eu particularmente tô me coçando pra ler desde que ele chegou aqui em casa é Noiva da Ali Rezewood. Gente, eu só vejo gente falando bem desse livro e tem lobisomem e tem vampira. eu não preciso de mais nada. Vai ser, inclusive, acho que um dos próximos que eu vou estar lendo. Eu tô muito curiosa pra esse livro aqui. Muito, 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 muito. O próximo que eu quero ler é Foxglove, que também tava na TBR de março e veio pra TBR de abril porque é a sequência de Beladona e eu amei. Se você não sabe, Beladona é basicamente uma menina que simplesmente não pode morrer, ela não consegue morrer e ela vira amiga da morte. Ela se apaixona pela morte. Sensacional. Enfim, eu tô doida pra ler Foxglove porque eu sei que já entram mais deuses, tem o destino aí também no meio, além da morte, então eu tô bem curiosa pra ler. E também porque o terceiro livro, se não me engano, sai em agosto desse ano, lá fora. Então, tô bem curiosa. E por último, mais ou menos importante, o livro que eu vou mencionar que nem foi lançado ainda, mas ele vai ser lançado agora em abril, que é Nem Te Conto, da Emily Henry, que é o livro mais recente da autora. Eu tô muito curiosa porque o que eu entendi da premissa dele é que ele é basicamente duas pessoas que são unidas pela traição de seus respectivos parceiros. Uma coisa meio aquele livro lá da Colin Hoover, sabe, que começa desse jeito. Então, é isso aí. Só que nesse caso com comédia, a nível Emily Henry da coisa. Gente, eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Muito curiosa. E também, eu devia falar aqui de Sete Dias em Junho, porque ele vai sair agora dia 1º de abril, se não me engano. Então, vale mencionar aqui também. Nem Te Conto e Sete Dias em Junho são dois livros que eu tô curiosíssima pra ler e são romances, né? Então, eu acredito que Nem Te Conto vai demorar pra chegar pra mim porque eu comprei uma edição em inglês dele. Então, talvez demore bastante pra chegar. Então, às vezes, eu nem consigo ler ele em abril, só em maio. Mas, o Sete Dias em Junho com certeza eu leio esse mês porque, gente, eu só vi gente falando bem desse livro. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você leu em março, o que você tá planejando lá em abril e o que você mais assistiu e ouviu no mês de março. Tá bom? Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!